O crescimento econômico do país é uma realidade. O papel da nossa economia no cenário mundial e principalmente na América Latina está cada dia maior. Nesse cenário de novos investimentos, cresce também a importância da rodovia que faz a ligação entre a região sudeste e a região sul, formando a conexão direta do Brasil com o Mercosul. Essa rodovia fundamental é a Regis Bittencourt, que nos seus 401,6 quilômetros de extensão, corresponde ao trecho da BR-116 entre São Paulo e Curitiba. O tráfego aqui é um dos mais importantes do país, apresentando cerca de 70% de veículos comerciais pesados com variados tipos de carga. Mas apesar de sua importância estratégica e da perspectiva de crescimento econômico nos próximos anos, ainda existem trechos de pistas simples no trajeto dessa rodovia. Mais do que um problema de tráfego, os segmentos que ainda não foram duplicados são uma questão de segurança. Felizmente, essa realidade já está em transformação. A concessionária autopista Regis Bittencourt tem a obrigação contratual de realizar a mais importante obra de melhoria. A duplicação do trecho conhecido como Serra do Cafezal são 30 quilômetros entre os municípios de Miracatu e Juquitiba. Desse total, o trecho entre os quilômetros 363 e 367, com 4 quilômetros de extensão, já está concluído e em pleno funcionamento. O trecho no início da serra de 7 quilômetros, entre os quilômetros 337 e 344, está em sua fase final de acabamento, com previsão de entrega para agosto de 2012. Legenda Adriana Zanotto A partir do marco 344 da rodovia, começa o trecho restante de 19 quilômetros, que será duplicado. O projeto inclui uma pista com três faixas de tráfego na subida e duas faixas na descida. O aumento da segurança e a diminuição do tempo de viagem são dois objetivos dessa iniciativa, mas não são os únicos. É um projeto ousado, com um grande número de pontes e túneis estrategicamente calculados para minimizar o impacto no meio ambiente. A duplicação em andamento também vai preparar a infraestrutura para a futura implantação de uma quarta faixa na subida e uma terceira faixa na descida. A preservação da natureza é um ponto fundamental, pois o trajeto faz parte da Serra do Mar, um dos últimos fragmentos da Mata Atlântica. São condicionantes ambientais delicadas que foram profundamente estudadas pelo IBAMA e totalmente atendidas no projeto. Nesta obra complexa, os avanços da engenharia cumpriram uma função muito importante, aproximar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Diversas técnicas foram utilizadas em conjunto para superar os desafios da região. Um grande esforço de planejamento foi necessário para traçar o melhor caminho, que finalmente se tornará realidade. Com a conclusão das obras, a duplicação da Serra do Cafézal vai beneficiar de forma decisiva o escoamento do tráfego para a região sul do Brasil. Uma melhoria fundamental para desenvolver as relações comerciais do Brasil com o Mercosul e para aumentar a segurança e o conforto dos usuários da rodovia.